Então, foi a conversa que eu tive com a Tati. A Tati, ela ficou tão enlouquecida pelo local, e da Tati eu entendo. A Tati perdeu o pai dela, que era o melhor amigo dela. O melhor amigo da Tati era o pai dela. Meu sogro tinha 57 anos de idade. Vocês, muitos de vocês o conheciam, o conhecia, aqui no canal, das pequenas participações que ele fez, mas principalmente no Instagram. Cara, ele fazia 40 minutos de cardio todo dia, ele fazia uma alimentação saudável, ele era um cara super divertido. Tinha mais pique do que eu, pra algumas coisas. Cara, ele andava 10 vezes por dia de bicicleta lá no Guarujá. E aí, tinha um pique danado, uma saudade danada, assim, morreu por causa de um dente. Um dente infeccionou, essa infecção desceu pra garganta, da garganta desceu pro mediastino, foi cirurgia em cima da cirurgia, deu uma trombose, engoliu a pulmonar e morreu, assim, morreu por causa de um dente. E aí, a Tati ficou muito mal. E a forma com que a Tati ficou, quando ela saiu desse ambiente, da casa, lembrava ele, ele foi pra lá, ela, puta, um recomeço. Eu entendo a Tati. E eu tive que sentar e ter uma conversa séria com ela, porque ela não queria voltar, cara. Chegou um momento, o cara falou assim, não, volta você e não volta eu. Eu falei, tá, então se eu voltar eu, eu vou voltar com as crianças. Ela, não, você não vai voltar com as crianças, eu vou ficar com as crianças. Eu falei, tá, então eu vou ficar sem as crianças. Então, a gente começou a estremecer ali o nosso relacionamento. Aí eu tive que sentar e conversar com ela. Eu falei assim, olha, nós temos que criar os nossos filhos juntos. Você não pode, de forma alguma, ficar sem as crianças. Nem passou pela tua cabeça isso, mas não passa pela minha cabeça também. Então, eu acho que é o mesmo conflito que a Mir está passando. Ela vê ali uma possibilidade de uma vida maravilhosa. De fato é. Só que existe uma diferença entre o que é maravilhoso e o que é real pra nós. A questão das crianças, assim que você falou, de perder certas coisas. Quando a vida começa a mudar, quando você começa a ter mais condições pra fazer as coisas, no caso da gente que viaja muito trabalhando, a gente quer devolver pra criança aquela questão tipo, pô, tô viajando, vou levar o melhor presente, vou levar o melhor brinquedo, mais caro, não sei o quê, tal, 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 tal. Mas, na verdade, a criança só quer aqueles cinco minutos, que não custaria nada. Mas é aquilo que a criança quer. E, às vezes, essa distância é onde faz falta, né? Então, por exemplo, na semana passada eu tive que comprar uma passagem dessa de emergência, porque a Michelle tinha que voltar aqui pra São Paulo, por causa do inventário do avô dela. Quanto foi a brincadeira? Dois pós-600. Nossa! Mas, assim, pra eu ir na segunda noite e voltar na quarta-feira de manhã. Eu fiquei a terça inteira lá. E aí a Michelle veio terça de manhãzinha, só que ela já tinha comprado essa passagem um pouquinho antes. Como a gente voltou no final de fevereiro, eu já tava pra cá pra organizar as coisas. E aí, então, ela veio terça de manhã e voltou na terça-noite. Ela tinha comprado com antecedência R$800. O meu foi dois pós-600 que eu paguei em tudo. Mais Uber, mais outras coisas. Nesse jogo todo fica três pós e meio. É difícil, cara. E aí eu fiquei o dia inteiro com as meninas. Então, desde pegar de manhã, fazer lição com elas, ir pra levar pra escola, volta, brinca, ajuda na lição de casa, faz comida, vamos comer, vamos comer em algum lugar. Vocês que escolhem, o que vocês querem jantar e tal. Então, começa a tentar brincar com isso. E aí você vê e fala assim, cara, isso aqui não pode ser um dia, tem que ser todo dia. Hoje eu mandei mensagem pra Michelle, eu falei, hoje eu tô triste. Tipo, tá, eu vi elas na quarta-feira, mas assim, as meninas eu não vi na quarta-feira porque eu saí de madrugada de lá. Mas tipo, eu vi terça-feira, então é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cinco dias sozinho. E quantos dias mais serão ainda? Agora eu só volto lá dia 20, dia 19, é a noite. Caramba, dia 19 de abril, Maurício. Dia 19 de abril. Essa semana a gente vai ter uma rotina grande de gravação, super importante. E logo depois tem a conclusão dessa rotina de gravação, finalização dos detalhes. Depois já entra a Arnold, passou a Arnold, aí antes do feriado do dia 21 eu vou pra lá. Vai ser uns três dias que você vai tirar antes da cirurgia pra ficar com a sua família também, eu vou pegar nesse meio tempo e vou pra lá. Aí eu vou levar lá pra gramado, fazer um negocinho legal. E aí no final do mês elas voltam e seguem vida normal. Caraca. Hoje eu digo pra você, eu mandei pra Michelle e disse que eu tô com vontade de chorar hoje. Aí ela falou, não, a gente também fica aqui assim, mas vai acontecer, eu sei que vai ficar tudo bem, mas faz falta, sabe? É assim, cara, eu tive muitas fases na minha vida. Eu tive um filho, o Guilherme, que quando ele tinha menos de um ano de idade, eu já não convivia mais diariamente com ele. E eu tive a oportunidade de conviver com o Tales, que tem dez anos, e agora com a Valentina, que tem um ano e oito, nove meses. Cara, criar filha todo dia. Se você morasse aqui de segunda a sexta e fosse pra lá só em semana, você perderia coisas que são incríveis e que acontecem de forma, assim, totalmente natural. Na hora que a criança tá aqui brincando contigo, na hora que ela tá fazendo uma lição de casa, uma brincadeira, criar filha todo dia. Eu sei disso porque o meu filho, Guilherme, eu perdi muito, mas muito. e da criação dele, desses momentos. Mas era um momento difícil da minha vida. Se parava a pensar, eu, cara, eu tive filho com 21 anos de idade. Não, e você não tinha maturidade que você tem hoje, né? Não tinha maturidade e eu queria o mundo. Sabe? Eu tinha uma gana, uma vontade, uma ambição, uma coragem, que eu era disposto a trabalhar de segunda a segunda, 24 horas por dia. Eu perdi a conta na minha juventude a quantidade de vezes que eu saí de um trabalho pra ir ao outro. Era normal eu ter dois empregos, eu era viciado em ter dois empregos e estudando. Porque bem ou mal... Você queria mudar a sua realidade? Bem ou mal. Só de universidade, completo eu fiz três. Fiz química, administração de emprego, de empresa e educação física, fora as pós. Então eu sempre estudei muito e sempre trabalhei muito. E eu... Cara, eu cheguei onde eu cheguei. E assim, o fruto dos meus erros e acertos, o fruto dos meus... das minhas loucuras e das minhas sensatezes, sensatezes, fizeram o que eu sou hoje. Se eu pudesse voltar o tempo atrás, eu faria tudo igual de novo? Lógico que não. Isso é muito utópico. Se eu pudesse voltar o tempo atrás, eu remediaria uma série de erros que eu cometi para poder chegar no mesmo resultado. Mas você não tem uma bola de cristal. Então você vai agindo e resolvendo. É o que eu falo. A vida é desenhar sem borracha. Então você vai ali, desenhando a vida e vai construindo para que no final você tenha um desenho harmônico do que é a sua vida. E aí Obrigado.